Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa aula sobre artigo. Essa classe gramatical ajuda muito na indicação do substantivo, na identificação desse substantivo. Então vamos ao seu conceito. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo, anteposto ao mesmo, servindo basicamente para generalizar, particularizar, determinar o sentido desse substantivo. Vamos verificar esses valores mais à frente. Então veja, eu tenho aí as palavras cidadão, animal, portão, flor. Nós estamos, nesse caso, generalizando a palavra cidadão com um cidadão, generalizando a palavra animal, um animal, generalizando a palavra portão, um portão, generalizando a palavra flor, uma flor. Agora nós vamos particularizar um pouco a palavra cidadão, animal, portão e flor. O cidadão, o animal, o portão, a flor. Essas duas formas, tanto a generalização quanto a particularização, são chamadas de elementos determinantes do substantivo. Então ele determina esse substantivo. Vai marcar se a sua flexão é de gênero masculino ou feminino, se é de número plural ou singular. Então ele determina o substantivo. Na maioria das vezes, o artigo é essencial na especificação do gênero e do número do substantivo, como falei há pouco. Veja bem, o repórter recusou o presente do representante dos atletas. Veja que a palavra repórter serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Esse substantivo aí. O substantivo atletas também serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então quem vai determinar se é masculino ou feminino é o artigo. O repórter recusou o presente do representante dos atletas. A repórter recusou o presente da representante das atletas. Então veja que ele vai especificar esse substantivo, marcando o gênero, marcando o número. Então isso é muito importante, essa determinação, essa especificação do gênero e do número do substantivo. A empresa colocou em circulação o ônibus de três eixos. Ônibus é uma palavra singular nesse contexto, mas ônibus não tem plural. Então veja bem, a empresa colocou em circulação os ônibus de três eixos. Nós sabemos que esse substantivo está no plural, há uma marcação de plural aí, por causa do artigo os. Quais são suas classificações? Bem simples. Em função de particularizar ou generalizar o sentido do substantivo com que se relaciona, o artigo é classificado em definido e indefinido. Bem tranquilo. Artigo indefinido primeiro, é o que determina o substantivo de modo vago. Seu sentido é genérico, generalizante. Um, uma, uns, umas. Olha só o exemplo. Gosto muito de animais. Queria ter um cachorro, uma gata, uns papagaios e umas periquitas. Veja bem, de modo geral, de modo vago, um cachorro qualquer, uma gata qualquer, uns papagaios ou umas periquitas. Veja agora o artigo definido. É aquele que determina, conforme também o indefinido, o substantivo, porém de modo mais particularizante. Seu sentido é mais preciso. O, a, os, as. Veja bem. Meu filho gosta muito de animais. Você precisa ver o cachorro que ele tem, a gata que ele tem, os papagaios e as periquitas que ele tem em casa. Veja bem. E já são conhecidos como pertencentes ao filho de alguém. Por isso, houve uma particularização. Empregamos o artigo definido. Diferente o sentido com o artigo indefinido, que tem a intenção de transmitir uma ideia vaga, generalizante. Concorda comigo? Veja então que esse é particularizante. Vamos à frente. Agora vamos ao emprego do artigo. Muitas coisas que nós vamos ler aqui, vamos comentar com você, você já conhece, você já sabe. Outras realmente vão trazer alguns conhecimentos a mais. Então, nós temos que otimizar, estruturar isso. Aquilo que você já conhece, ótimo. Aquilo que você não conhece, marca no seu PDF aí, volte nessa explicação no vídeo, que aí você consegue acompanhar muito bem e vai realmente trazer benefícios no seu estudo. Esse quadrinho aí é muito importante porque existe aí a combinação ou contração. O que vem a ser a combinação e a contração? A combinação é quando nós juntamos fonemas, é o caso, por exemplo, de a, preposição, o, artigo, ao. Isso é uma combinação. Não há perda de nenhum fonema aí. A mais o dá ao. Então, não há perda de nenhum fonema. Veja que a contração, a contração, vamos pegar como exemplo a preposição de, que está em azul, e o artigo o. D mais o gera do. Perdemos o fonema e. A gente não fala de o, mas a gente fala do. Então, neste caso, existe a contração. Neste caso, perdemos um fonema. Essa é a diferença entre combinação e contração. Este quadrinho nós vamos trabalhar a partir de agora. Veja bem. Há a combinação da preposição a com o artigo o ou os. Exemplo, vou ao baile, refiro-me aos amigos. Então, houve a combinação. Não há perda de fonemas. Há uma fusão da preposição a com o artigo definido a ou as, respectivamente. Então, essa fusão de vogais idênticas é conhecida por crase. Então, neste caso, nós vamos acrescentar aí o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Vou à sua casa. Então, essa preposição a juntou-se com o artigo a, ocorrendo uma fusão. Não chamamos isso de contração, mas de fusão. E esse procedimento linguístico é chamado de crase. Ele saiu às pressas. Preposição a mais o artigo as. A contração da preposição de com o artigo definido ou indefinido. Então, neste caso, de com o, dá do. De com os, dos. De com a, dá. De com as, das. Veja bem. De com o artigo indefinido um ou uns, gera dum, duns. De com o artigo indefinido uma, umas, gera dumas, dumas. Isso é perfeitamente cabível. Na norma culta, a literatura utiliza bastante. Não pense que isso aí é uma linguagem coloquial, não. Isso está previsto na norma culta. Então, veja bem. Gosto do beijo da namorada. Estava falando dum jeito estranho. Então, isso é cabível sem problema nenhum. Também existe a contração da preposição em com o artigo definido ou indefinido. Veja bem. Em mais o, no. Em mais os, nos. Em mais a, na. Em mais a, nas. Em mais... Veja bem. Um ou uns. Num, nuns. Em mais uma ou umas, gera numa, numas. Votei no candidato de oposição. Em mais o. Moro num bairro bem longe. Em mais um. Pensei numas coisas. Em mais umas. Então, nesse caso, perceba que essa contração é possível. Também existe a contração da preposição por, porém, com o artigo definido. Voltei por mais o. Pelo. Mesmo caminho. Caminhei por mais a. Pela. Mata. Então, o por é a preposição arcaica per. Então, é o por mais o artigo o, os, a, as. Tudo bem? Vamos lá. Vamos, então, particularizar um pouquinho mais esse emprego. Dizem-se com o artigo os nomes de trabalhos literários e artísticos. Então, existe na literatura a obra Eneida. A obra se chama Eneida. Então, nós podemos falar que Eneida é uma obra poética, muito linda, assim, assim, assado. Mas também, como acontece aqui, dizem-se com o artigo esses nomes. Então, a Eneida é uma obra maravilhosa. Jerusalém libertada é outra obra. Então, nesse caso, a Jerusalém libertada fala sobre tal, tal, tal. Então, veja bem. Dentro do próprio nome da obra artística literária, não existe o artigo. Mas nós podemos colocá-lo. Porque é algo de conhecimento nosso. É algo de conhecimento da comunidade artística literária. Então, nesse contexto, você pode colocar esse artigo definido, A. Se o artigo, veja bem agora a diferença. Se esse artigo pertence ao título, quer dizer, o autor da obra preferiu colocar o artigo, então, ele tem um motivo para isso. Ele quis especificar mais, ele quis determinar mais aquele substantivo próprio. Há de ser escrito obrigatoriamente com a Úscula. Então, veja bem. Não existe a obra Lusíadas, mas existe a obra Os Lusíadas. Houve a intenção, então, de Camões, para falar do povo português. O povo português é conhecido como Lusíada. Então, ele quer dizer Os Lusíadas. Não são quaisquer Lusíadas, mas Os, aqueles desbravadores. Então, quis mostrá-los como únicos. Então, Os Lusíadas. Veja só o outro. Tempestade. Não é uma tempestade qualquer, mas A Tempestade. O autor do texto quis colocar esse artigo definido, porque deu um sentido melhor para a sua obra. Então, devemos preservar esse artigo como nome próprio também. Então, fica com letra maiúscula. E assim vai. Os sertões, as memórias póstumas de Brascubas, etc. Então, veja bem que os nomes das obras, se já tem artigo dentro, tem que ficar com letra maiúscula. Não pode haver contração quando o artigo faz parte do título e a proposição não. Então, dentro daqueles casos que a gente mostrou anteriormente, está aí. Os sertões. Veja bem, os sertões é uma obra de Euclides da Cunha. Então, sem problema. Não há nenhuma preposição antes, então eu não tenho que me preocupar com contração, como eu tinha colocado ali. Jornal O Globo. O Globo é um jornal de relevância no Brasil. Até aí, ninguém vai ter dúvida nenhuma. Sem problemas. Mas, se eu coloco uma preposição antes. Em os sertões, conta-se a história da Guerra de Canudos. Veja outra. Li ontem, em o Globo, as astúcias jurídicas dos mensaleiros. Então, está errada a construção como, nos sertões, conta-se a história. Li ontem, no Globo, as astúcias. Veja bem, então, que você não pode realizar a contração da preposição em mais o artigo. Tudo bem? Evite essa construção, porque ela é viciosa e coloquial. Devemos preservar o nome próprio colocado do título de uma obra ou, como acontece aqui, do jornal. Para a gente observar melhor, eu retirei da internet algumas páginas em que eles colocam de algumas formas diferentes. Então, veja só. Fotos publicadas por O Globo, nesse contexto aí, cabe sem problema. Nesse diário do pré-sal aí, foi colocado, entre aspas, para chamar a atenção, que é o jornal ou o Globo? Sem problema algum. Veja um pouquinho mais abaixo, que foi colocado. Em sua cruzada, contra a Petrobras e o pré-sal, as corporações Globo, para enfatizar que realmente é do jornal ou Globo. Sem problema. Veja a próxima. Coluna em O Globo. Veja embaixo. Artigo publicado hoje no jornal O Globo. Letra maiúscula do artigo O mais Globo. Substantivo próprio. Leia em O Globo. Novamente, observando aí, não há contração. Bom, o artigo definido, geralmente não é empregado antes de nomes próprios de cidades. Bom, eu não falo a Paris, mas simplesmente eu falo, Paris é uma cidade gloriosa. Estivemos em Nova York, Paris e Lisboa, nas últimas férias. A gente não acrescenta artigo. Eu tenho que ficar decorando qual palavra, qual cidade tem artigo ou não. Isso é intuitivo. Nós não vamos conseguir colocar um artigo antes desses nomes de cidades. É natural que a gente não coloque. Tudo bem? Então, você não fique preocupado com isso. Porém, se o nome próprio de cidade vier determinado por adjetivo ou expressão adjetiva, o uso do artigo vai ser obrigatório. Mas por que isso, gente? Pelo valor semântico. Antes eu falo, Roma é linda. Eu não vou colocar, a Roma é linda. Roma é linda. Se eu particularizo, Roma dos Césares. Eu particularizei aí com a expressão dos Césares, automaticamente eu devo colocar o artigo. Por quê? É algo mais conhecido, avivado para mim. Mas, terror, eu já conheço a palavra Roma, já conheço a cidade Roma. Pois é, nesse caso, a palavra Roma não tem especificador. Então, a gente toma de valor geral. Roma é linda. Se há um elemento adjetivo, a Roma dos Césares, eu coloco o artigo antes. Passa a ser algo mais conhecido, mais avivado. Tudo bem? Embaixo, iremos à Lisboa dos meus antepassados. Lisboa não tem artigo. Porém, quando foi colocada aí a expressão adjetiva dos meus antepassados, a expressão caracterizante dos meus antepassados, automaticamente ela fica com o artigo. Como há preposição por causa do verbo iremos, existe aí a crase. Sem problemas, né? Geralmente, vem precedido de artigo os demais nomes próprios geográficos. Então, veja bem. Nomes próprios geográficos, aí inclui tudo. Continentes, países, estados, províncias, oceanos, montanhas e assim vai. Rios e assim vai. Então, veja só. Europa. Então, eu não falo só. Europa estava em crise. Não. A Europa estava em crise. Paraguai, nome de país. O Paraguai estava em crise. A Argentina estava em crise. Então, veja que a gente coloca esse artigo antes. Novamente, você não tem que ficar decorando qual país admite artigo ou não. Isso é intuitivo. Você, naturalmente, colocando uma palavra no contexto, você vai saber se tem artigo ou não. Então, o Oceano Pacífico, o Nilo, as Canárias, a Alemanha, etc. Mas também existem países, estados e cidades que não permitem um artigo. Então, veja só. Portugal. Você fala, ô Portugal? Não. Você já sabe que Portugal não tem artigo antes. Cuba. A Cuba é assim? Não. Cuba é assim. Você não tem que ficar decorando. Minas Gerais é assim. Pernambuco é assim. São Paulo é assim. Santa Catarina é assim. Você está vendo só? Esse nome de lugar aí, esses nomes de lugares, você não coloca artigo. É natural que você não coloque. Agora, veja. O artigo tem seu uso facultativo antes de nomes próprios de pessoa. A gramática, ela coloca como uso facultativo o artigo antes de nome próprio. Porém, a gente deve observar uma nuance semântica aí. Há uma diferencinha semântica, mesmo que pequena. Então, veja bem. A primeira vez que a gente vai falar de uma pessoa, aquela pessoa que a gente ainda não conhece, é natural que a gente não use o artigo antes do substantivo próprio. A partir do momento que você já conhece, que o seu interlocutor, quer dizer, com quem você fala, essa pessoa também conhece essa terceira pessoa de quem vai se falar, naturalmente a gente passa a colocar o artigo. Então, veja bem. A segunda frase aí. Paulo também vai viajar conosco? Quem é Paulo? Possivelmente a pessoa que a gente não conhece. Ok? Ah, sim. O Paulo? Aquele Paulo que veio aqui ontem. Ah, o Paulo também vai viajar conosco. Então, veja só que nesse caso, quando a gente coloca o artigo antes do substantivo próprio, qual é a intenção disso? Mostrar uma familiaridade, uma aproximação. Nesse caso, a gente quer uma aproximação maior com esse substantivo próprio. Alguém já conhece? Foi alguém sobre o qual nós já falamos no texto anteriormente. Por isso, nós usamos o artigo O. Tudo bem? É preciso dizer a Pedro que vamos amanhã bem cedo. Mas eu posso particularizar. É preciso dizer ao Pedro que vamos amanhã bem cedo. Tudo tranquilo? Antes do substantivo próprio, o uso do artigo é facultativo. Mas tem banca de concurso que cobra esse valor de aproximação, de familiaridade. É bom você ficar ligado. Antes de expressões de tratamento, o artigo é omitido. Então, nós não podemos colocar artigo antes de Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Assim como a palavra você, que também é um pronome de tratamento. A gente não vai colocar artigo antes. Então, veja bem, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência e Vossa Senhoria vão apoiar o plano de paz da ONU. Então, a gente não vai colocar a Vossa Alteza, a Vossa Excelência. Uma forma prática para lembrar, que não há artigo nesse caso, é basta você trocar. Tira o Vossa Senhoria ou Vossa Excelência e coloca a palavra você no lugar, que também é um pronome de tratamento. Você não vai falar o você vai apoiar o plano de paz. Você vai falar o quê? Você vai apoiar o plano de paz. E aí você vai sempre se lembrar, antes de pronome de tratamento, a gente não coloca o artigo. Tudo bem? O artigo deve ser excluído antes da palavra casa, quando? Quando no sentido de própria moradia, desde que não venha particularizada. Então, veja só, vamos para a casa? Se alguém está chamando você para a casa dela, ou dele, se alguém está chamando você, um amigo está chamando você para a casa dele. Ele vai dizer, vamos para a casa, você já sabe que é a casa dele. Se ele coloca um artigo antes, obrigatoriamente, ele tem que colocar que casa é, que já deixa de ser a casa dele. Vamos para a casa de quem? De seu amigo, para a casa de quem? Então, veja só, vamos para a casa? Você já sabe que é a própria moradia daquela pessoa que realizou essa interrogação. Voltamos bem tarde à casa. Perceba que esse A aí também é preposição, é a própria moradia. Voltamos bem tarde para a casa. A casa de alguém é a própria moradia. Então, veja que há apenas a preposição para ou preposição A aí. Não há artigo. Agora, vamos particularizar. A palavra casa, no sentido de moradia, no sentido que a gente viu anteriormente, com expressão particularizante. Vamos para a casa velha? Veja só. Vamos para a casa, precisamos colocar uma expressão particularizante, um elemento adjetivo aí, uma expressão qualquer que caracterize melhor essa palavra casa. Deixou de ser a própria moradia. Vamos para a casa velha? Então, nesse caso, nós temos o artigo A. Veja que tem a preposição para também. Voltamos bem tarde a algum lugar. Então, a preposição A. E a palavra casa passou a ter o artigo A, por isso gerou a crase, porque nós temos a expressão particularizante dos amigos, que tem a intenção de caracterizar. Não é mais a própria residência, a própria moradia, mas é a casa dos amigos. Aí obrigou-se a colocar o artigo A. Tudo bem, tranquilo? Isso é importante, hein? O artigo deve ser excluído antes da palavra terra e bordo, quando empregadas como antônimos. Então, terra quando for em oposição a bordo. Estou a bordo de um navio, pisei em terra firme. Então, veja só. Veio de bordo para a terra. Pedro já está em terra. Tudo bem? Então, nesse caso aí, você observa que a palavra terra está em oposição à palavra bordo. A palavra terra, como antônimo de bordo, mesmo sentido anterior, mas com expressão particularizante, recebe artigo. Veja bem. Veio de bordo para a terra dos amigos. Expressão particularizante dos amigos, assim como aconteceu na palavra casa. Automaticamente forçou o artigo A antes de terra. Veja embaixo. Pedro já está na sua terra natal. Eu tenho o pronome sua e o adjetivo natal que estão caracterizando a palavra terra. Por isso, então, temos o artigo A. Isso vai ajudar demais lá na aula de crase. Antes de pronomes adjetivos possessivos, na aula de pronomes, a gente vai falar bastante sobre o que é pronome adjetivo, pronome substantivo. Pronome adjetivo é aquele que apenas acompanha um substantivo, como nós temos aí. Nosso irmão. Nosso acompanha o substantivo irmão. Certo? Então, pronomes adjetivos possessivos, o uso do artigo é geralmente facultativo. Veja bem. Nosso irmão esteve aqui. Mas se eu quiser, eu posso colocar o artigo antes. O nosso irmão esteve aqui. Então, é o uso facultativo. Entreguei o bolo para a minha irmã. Mas eu também posso falar que eu entreguei o bolo para a minha irmã. Posso colocar o artigo antes ou não desse pronome adjetivo possessivo. Porém, quando o possessivo for um pronome substantivo, isto é, ele não está mais acompanhando um substantivo. Veja bem, na segunda frase eu coloquei, ele não viu a sua cara. Sua é um pronome possessivo. E esse pronome, ele tem um valor adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo cara. Então, ele é um pronome adjetivo. Mas agora veja a palavra minha. Também na segunda frase. Veja a palavra minha. Ela não está acompanhando nenhum substantivo posterior. Ele não viu a sua cara. Sua caracteriza a cara. Mas a minha. A minha cara. Veja que a palavra cara não está escrita depois de minha. Por isso, o pronome possessivo minha, ele passa a ter valor substantivo. Então, nesse caso, eu sou obrigado a colocar o artigo. Mas a gente nem conseguiria falar essa frase sem o artigo. Veja bem. Ele não viu a sua cara, mas minha. Não tem como. Mas a minha. Por quê? Para justamente forçar o valor substantivo do pronome. Antecipamos o pronome minha com o artigo. Para quê? Para ele ter o valor de substantivo. Marcela, primeira frase. Já fez mais uma das suas. Então, das suas estripulias. Então, nesse caso, Marcela já fez mais uma das suas. Veja que nós temos o artigo as, na contração com a proposição de. Então, das suas. Veja, então, que nós substantivamos o pronome possessivo suas. Então, nesse caso, o artigo é imprescindível. Tem que haver esse artigo aqui. Vamos para a próxima. Quando ter posto a um numeral, o artigo denota aproximação. Isso é importante, principalmente nas provas da FUNRIO, da SESGRAMRIO. Eles adoram pedir esse tipo de sentido. Então, quando ter posto a um numeral, o artigo denota aproximação. Veja só. Teria ele uns 30 anos, não tenho certeza, uns 30 anos. Ficamos lá uma meia hora, não tenho certeza se 40 minutos, 50 minutos, uma meia hora. Então, veja que antes do numeral, é natural que nós tenhamos o artigo com o valor de aproximação. Antes de pronomes indefinidos, certo, outro, o uso do artigo deve ser evitado. Veja bem, numa linguagem culta, padrão, nós devemos evitar. Então, falaremos disso em outra ocasião. Numa outra ocasião ou em uma outra ocasião, está incorreto. Certa pessoa veio aqui. Uma certa pessoa veio aqui. Nesse caso, já que o pronome é indefinido, não há por que a gente colocar o artigo indefinido também. É um pleonasmo, um pleonasmo vicioso. Existe, logicamente, a música do Lulu Santos. Quando um certo alguém, quando um certo alguém. Então, ele tem a liberdade artística para poder empregar a sua linguagem, até mesmo para poder formular o ritmo, a rima. Mas a gente deve evitar esse uso numa norma culta, padrão. Tudo bem, então? Então, falaremos disso em uma outra ocasião. A gente deve evitar. Uma certa pessoa veio aqui. A gente deve evitar. Usamos outra certa, sem antecipação do artigo indefinido.